O INSS anunciou para este ano um concurso com mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. De acordo com a autarquia, o foco é no atendimento ao público e nas análises de processos. São mil vagas para técnico de Seguro Social para ocupação imediata. Desse total, 90 são para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras. E mais 2.300 vagas para cadastro de reserva. Para tomar posse, o candidato deve ter ensino médio ou curso técnico, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O concurso será realizado em duas etapas, provas objetivas e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. O curso ocorrerá em nove cidades. É a primeira vez que o INSS faz o curso de formação como etapa eliminatória de um concurso público. E por que isso foi feito? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a sociedade brasileira, com você que está aí na sua casa e que depende da prestação dos serviços feitos por aquela autarquia INSS. O salário inicial é de R$ 5.905. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser pago até o dia 21 de outubro. As provas objetivas serão no dia 27 de novembro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de outubro no site do Sebrasp. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a ideia com o concurso é reforçar o quadro de pessoal e com isso melhorar o atendimento à população. Quem for aprovado vai trabalhar numa das 1.568 agências do órgão responsável pelo pagamento para 36 milhões de pessoas. São benefícios previdenciários a pessoas que se aposentam por idade ou invalidez ou que precisam recorrer ao seguro por incapacidade temporária, por exemplo. Então é importante que a gente reforce a nossa força de trabalho, mas não só reforçar em quantidade, mas também em qualidade. E nós temos essa preocupação hoje. E aí Vamos lá.